O rapper P. Diddy foi preso na última segunda-feira, 16 de setembro, por acusações de tráfico sexual e agressão. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês tudo envolvendo a prisão do Diddy. E agora, né, que o diabão foi preso, a gente já fez um vídeo há uns cinco dias atrás, contando e comemorando, celebrando essa vitória pro mundo, porque menos uma pessoa sociopata e criminosa a solta, a gente tem que vir falar pra vocês os desdobramentos de todas as coisas que aconteceram desde que ele foi encarcerado, porque agora a gente tem promotores no caso e pessoas lendo em voz alta todos os autos do processo. Gente, a queda do Shones está cada vez mais próxima, porque se você não sabe, gente, o guarda-chuva Diddy, né, a trindade do mal, composta pelo R. Kelly, pelo Sean Combs e pelo Sean Carter, porque assim, o Jay-Z e o Diddy têm o mesmo nome. Os dois são Sean. É muito interessante que em 69, em Nova York, dois Shones nasciam. E o resto seria história. Se você tá na internet nesses últimos dias, não se fala em outra coisa, no Tico e Teco, no Instagram, a não ser a queda do Rapper Diddy. Muitas pessoas não o conheciam, não lembravam quem era. Agora estão chocadas, estão com a mente explodindo, porque todas as pessoas em volta desse caso são extremamente famosas. Meu Deus, o cara daquela música dos anos 2000 que eu cantava nesse foco. Muita gente tá agora usando a internet pra se familiarizar. Mas se você é na teaser raiz, está com a gente há anos na internet, ou pelo menos nesse ano inteiro, você já estava careca de saber que estávamos cobrindo esse caso como ninguém na internet, né, estava fazendo antes. Porque nós somos as garçonetes da fofoca e nós somos as presidentas da trindade do mal. E a espera dessa queda é muito importante pra nós. Então, olha, antes da gente começar o vídeo, porque eu sei que vocês estavam, assim, esguelando pra esse vídeo acontecer, a gente precisa contar pra vocês que é muito importante. Se vocês chegaram aqui, a gente recebeu mais de 5 mil pessoas nesses últimos dias por causa desses vídeos, por causa da explosão desse caso. Sejam bem-vindos. É muito importante que vocês vão na playlist que nós temos aqui no canal, chamada Trindade do Mal. E vocês assistam os vídeos em ordem cronológica, do primeiro até o vídeo mais recente. Atualmente a gente tem 14 vídeos postados, todos na Umbrella Trindade do Mal. E todos eles contam uma mesma narrativa, gente. Eles todos contam uma história. Vocês precisam começar desde o princípio, se vocês, obviamente, tiverem. E assim como a gente, extremamente interessados nesse assunto, é óbvio que vocês vão ver coisas se repetindo em vídeos. Mas cada vídeo traz uma atualização diferente que a gente não pode trazer de novo, porque senão fica repetitivo. Então vai ficar por dentro desse caso, porque os vídeos da nossa saga, pelo menos Trindade do Mal, na playlist, se completam. É, nesse caso então, gente, porque a Trindade do Mal tem várias ramificações e não dá pra gente falar sobre todas elas aqui nesse vídeo. Então é muito importante que você vá assistir os vídeos anteriores, pra você já ficar, assim, sabendo de tudo que tá acontecendo. Todas as ramificações, se você quiser entrar e entender tudo sobre esse caso. E vocês têm que entender também que mais vídeos vão sair. A gente vai fazer um especial Trindade do Mal essa semana. Nós vamos falar da Trindade do Mal, da Trindade do Mal com o Jay-Z, rolando agora no Twitter. Infelizmente, a gente não pode ler tudo porque não temos Twitter mais no Brasil por hora. E a gente também vai falar de outras mortes macabras. Não foi só a Lia ou o Michael Jackson ou outras pessoas que podem ter sido afetadas diretamente, opa, que é o Big, pela Trindade do Mal, mas também a Left Eye do grupo TLC. Tem muita gente que a gente vai falar essa semana. Agora vamos pro vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais. Sim, pra gente ter esse contato mais próximo. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também não tá entendendo nada, mas quer entender tudo o que tá acontecendo, pra todo mundo ficar por dentro desse babá. Até porque ninguém tá cobrindo esse caso como a gente. Bom, gente, Sean Diddy Combs, nascido em 69, em Nova York, é um dos maiores empresários do mundo da música. Ele é um dos grandes primeiros bilionários da música. Todo mundo conhece ele porque ele tá ali, o dedinho dele, em vários hits de sucesso aí ao redor do mundo. Ele sempre foi inclinado pra música, mas ele começou, de fato, a entrar nesse meio nos anos 90, na Uptown Records. E lá ele entrou em contato com outros grandes moguls também da música, como o André Harrell, como o Clive Davis, pessoas que já tem aí um histórico questionável quando se trata de crimes, né, gente? Basicamente, ele se tornou, aos 20 e poucos anos, pupilo dos homens mais sinistros e obscuros da música. O próprio guarda-costas do Diddy, que trabalhou com ele mais de 20 anos, chegou a dizer que tudo que o Diddy faz hoje e a impunidade que ele acreditava que ia acontecer pro resto da vida dele, se tá pelo fato que ele viu os mestres deles fazendo isso 20, 30 anos atrás e achava que não ia acontecer nada com ele nunca. Tudo que ele fez, né, hoje em dia, que ele está fazendo, ele aprendeu com os seus mestres lá nos anos 90, igualmente questionáveis. Só que o Diddy, ele também era competente, ele foi criando mais independência ali na indústria e ele criou o seu próprio selo, a Bad Boy Records, responsável por apadrinhar pessoas como Big Smalls, Faith Evans, Mary J. Blight e Usher, e no seu Flavor Camp, que era um lugar ali de treinamento pra ele preparar essas pessoas para o mundo do entretenimento, pra tornar essas pessoas estrelas. E o próprio Usher já chegou a dizer que ele nunca deixaria os filhos dele ir para esse Flavor Camp porque ele viu muita coisa errada acontecendo ali que ele não entendia também muito bem porque ele estava só se divertindo e ele tinha apenas 13 anos de idade. Basicamente, o Usher foi o primeiro grande pupilo do Diddy, assim como ele foi um dos primeiros grandes pupilos do Andre Rorrell, do Clive Davis. A gente pode até fazer um vídeo só sobre esses moguls da indústria que basicamente são responsáveis por matar um tanto de gente, incluindo a Whitney Houston, Michael Jackson, o Tupac, o Big. Se eles quiserem. E assim, o Usher fez a mesma coisa eventualmente com o Justin Bieber. Já fizemos um vídeo sobre o Usher. A gente, tipo, vê um talento promissor ali aos 13, 14 anos, apadrinhá-lo. E assim como a mãe do Usher permitiu que a guarda do Usher ficasse durante alguns anos, enquanto ele era menor de idade, nas mãos do Diddy, porque ele era o empresário mais capacitado, o Usher fez o mesmo com o Justin Bieber. Assim que o Justin Bieber foi apadrinhado por ele na indústria, ele colocou o Justin Bieber nas garras do Diddy, porque o Diddy é um cara que entende muito da música. E o acampamento do Diddy é muito bom pra nutrir novos talentos. Exato, ele é um cara influente, entendeu? Ele é um cara que sabe treinar um jovem talento para se tornar uma grande estrela, não é mesmo? Só que hoje nós sabemos que tudo isso era uma grande falácia e anos e anos e anos e anos e anos se passaram com rumores extremamente obscuros em volta da carreira do Diddy e como ele chegou até lá. Rumores que iam desde a morte do Pac e do Big, da Lia a abusos sexuais, a festas opulentes que eram retratadas na mídia como, tipo assim, piada e coisas do tipo, mas que na boca pequena, como você sabe que eu gosto de falar, corria, que eram extremamente macabras. E quando a gente vai ler todo o processo, né, gente, que os altos processos estão aí pra todo mundo ler agora e a gente leu tintim por tintim, a gente ficou extremamente horrorizado. Muito importante vocês usarem um pouquinho do tempo de vocês pra darem uma conferida na playlist Trindade do Mal, porque igual a Isadora falou no início, é um guarda-chuva de pessoas extremamente influentes que estão ligadas com esses crimes. E como que isso traz repercussões até hoje pra essa coisa do Usher, que foi fazendo mais vítimas com o Justin Bieber e outras pessoas até chegarmos na Cassie e o castelo de cartas que desmoronou com o Diddy. Então, agora que ele tá preso, a gente tá presumindo que vocês vão revisitar esse vídeo aqui depois de ver toda a nossa playlist pra vocês saberem, gente, em pochitinho, do que aconteceu até aqui, a gente vai contar como anda o processo e o que que eles estão acusando e falando do Diddy. O Diddy foi preso na semana passada, na segunda-feira, em Nova York. Ele está detido numa penitenciária no Brooklyn e basicamente o que aconteceu foi um grande júri por causa de acusações de assédios e abusos sexuais e o grande júri decidiu que era melhor que o Diddy estivesse preso. Mesmo que tecnicamente ele seja réu primário, né, porque ele nunca foi indiciado antes. Ele já teve minor offenses, que ele já foi preso com a J-Lo, ele já teve alguns runnings com a polícia, mas enfim, civilmente, julgamento e tal, criminalista, ele nunca tinha passado por, esse é o primeiro, né? Exato. O que que trouxe a gente até aqui? Basicamente, ó, meses atrás, foi em novembro de 2023, quando a Cassie Ventura, sua ex-namorada, veio a público pra poder processá-lo civilmente por todos os abusos que ela havia passado na mão dele durante todo o tempo do relacionamento dos dois. Eles ficaram 10 anos juntos, eles se conheceram no início dos anos 2000, já que ela era uma das pupilas dele, uma das apadanhadas dele e durante todo o tempo do relacionamento, ela alega que houve diversos abusos e que ela era coagida, inclusive, com violência, a participar das orgias que ele gerenciava, os freak-offs, né? Na sua casa e nas suas festas. Ela era coagida a ter relações sexuais com profissionais do sexo e se ela se recusasse, ela era fisicamente agredida, ao ponto dela passar muito mal, de verdade. E o que aconteceu? Eles entraram em um acordo com esse processo, né? Civil, que ela abriu contra ele no ano passado. Só que esse processo foi o começo de tudo, porque começou a vir várias outras acusações. A Cassie meio que deu voz, ela fez outras pessoas terem coragem pra vir falar e aí abriu, de fato, uma acusação, né? Um processo criminal contra o Deere. Vocês têm que entender, gente, que nós estamos falando de uma das pessoas mais poderosas de Hollywood, que até dois anos atrás estava sendo homenageada no Beatty, que é o maior prêmio de música negra dos Estados Unidos, como um dos maiores percussores do movimento, do R&B, do hip-hop. Ele era muito poderoso e ele já fez aí milhares e milhares e milhares de vítimas que nunca tiveram coragem de vir à frente, contar as suas histórias com medo da represália, porque ele não só chantageava as pessoas para estarem fazendo parte dessas free-offs, como ele também ameaçava de tirar várias coisas dessas pessoas, como o poder aquisitivo, destruir a carreira dessas pessoas e ninguém tinha coragem de fazer nada, porque você vai fazer alguma coisa com um dos homens mais poderosos de Hollywood? Você não vai, entendeu? Só que a Cassie, por ser parceira dele durante 10 anos, ter sido parte da Bad Boy Records, ter sido uma pessoa que trabalhou com ele, não só teve um relacionamento próximo amoroso, ter falado isso, e aí que entrou o primeiro erro grotesco do Diddy, que ocasionou o momento que a gente chegou agora, dele ter feito ela assinar um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, tipo um contrato de confidencialidade, e ter arcado com despesas para um acordo. Ou seja, quando a galera descobriu que ele pagou a Cassie, pelo silêncio dela, a galera ficou com a pulga atrás da orelha, tipo, esse cara tá falando que ele tá sendo vítima da cultura de cancelamento, que ele não fez nada, mas por que ele pagou ela? Por que ele pagou pelo silêncio dela? Mesmo que um acordo para uma vítima seja mais favorável do que ela tentar brigar por uma justiça que ela nunca vai ver. Aí a galera começou a ir mais atrás, porque a gente sabe que o nome dele ronda em teorias conspiracionistas de morte, sexo e tráfico de pessoas desde os anos 90, e aí eles descobriram que ele tinha muitos laços com a força americana, policiais, pessoas dentro da CIA, dentro de vários lugares altos do governo, que impediam certas investigações de irem mais pra frente. Por isso que nunca nada chegava até ele. Ele não deixava rastro de nada, mesmo que o Hollywood inteiro soubesse que ele era um grande vilão. Mesmo se ele deixasse rastros, gente, ele tinha contato com pessoas dentro das forças armadas, pessoas em alto escalão, que impediam que essas investigações fossem pra frente. Tanto que esse ano, quando a gente teve finalmente a casa do Diddy em Miami sendo invadida, as pessoas, né, os policiais que estavam ali da Homeland Security, eles não sabiam a casa de quem eles estavam indo invadir, porque, se soubessem, a galera ali ligada ao Diddy dentro da força armada poderia fazer algo para impedir que essas investigações e que essa invasão acontecesse. Então eles foram sem saber, eles só descobriram quando eles entraram na casa e viram os filhos do Diddy lá dentro. Vocês têm noção, tipo assim, que pra as investigações ocorrerem de forma legítima, eles tiveram que não falar quem que era a pessoa que estava sendo indiciada ou qual causa que eles iam invadir, e no caso Homeland Security é tipo BOP estadunidense, a parte da força que lida com os casos mais macabros e difíceis de serem solucionados dentro dos Estados Unidos. E por que que eles entraram na casa do Diddy? Porque, obviamente, eles já estavam acorejando que essas festas eram um lugar para tráfico humano, coesão de pessoas, estupro e muitas coisas erradas que aconteciam que a galera já tinha ciência, mas não tinha como provar. Entrando dentro da casa do Diddy, eles acharam milhares de sextapes, de vários HDs e pendrives que estavam linkados a notebooks que continham aí várias filmagens sexuais de pessoas sendo coagidas nesses freak-offs. E, gente, uma das coisas que mais chocou a mídia agora que a gente sabe nos autos processos o que que eles encontraram na casa do Diddy é que eles encontraram mil, mil, mil garrafas de baby oil, de lubrificante, de óleo de neném. Entendeu? Baby Johnson. Baby Johnson, mil. Vamos lá, não foi um, não foi dois, não foi três, não foi dez, não foi cinquenta, não foi cem. Foi mil? Se fosse cinco garrafas, já era difícil de explicar. Por que que você tem cinco garrafas de lubrificantes na casa? Você não tem um bebê. Por que que você tá com cinco, 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 mil garrafas? Não foi, isso foi mil. Mil. O que que você faria com mil lubrificantes, gente? E é porque algo estava acontecendo ali, né, gente? Junto com esses mil lubrificantes encontraram ali as sex tapes que ele tinha gravado dos freak-offs, das festas, porque eles chamavam essas festas e essas orgias que eles faziam de freak-offs. E muitas vezes, sim, algumas pessoas participavam porque eram outros estupradores e outras pessoas que faziam correção sexual. O Livre e Espontânea Vontade. O Livre e Espontânea Vontade, tipo Cuba Gooding Jr. e os amiguinhos do Diddy. Só que outras pessoas que estavam participando das freak-offs eram vítimas, que eram coagidas a estarem lá. E a gente vai colocar pra vocês aqui o procurador do caso em Nova York que fez uma coletiva de imprensa detalhando com riqueza de detalhes tudo o que rolava nessas freak-offs. O indigno é que Combs abusa e explora as mulheres e outras pessoas por anos e em várias maneiras. Como é que Combs usou força e coerência para causar vítimas para engajar em performances sexuais com trabalhadores com sexo masculino, algumas das quais ele transportou ou por causa de transporte over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances which he called freak-offs and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers and often involved a variety of narcotics such as ketamine, ecstasy, and GHB which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs and that Combs hit, kicked, threw objects at and dragged victims, at times by their hair. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support, by promising them career opportunities. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse. Só que mesmo, gente, depois dessa conferência de imprensa que acontecia, depois de tudo que vocês ouviram aqui, os advogados do Diddy ainda tinham a coragem de falar que ele é inocente, que eles vão provar a inocência dele, que eles vão limpar o nome dele e culpar a Cassie, tá? Eles culpam a Cassie e dizem que o relacionamento deles era mutuamente tóxico porque agora ela é casada com o personal trainer que ela conheceu na época que ela estava com o Diddy e que ela tem culpa no cartório, entendeu? É que ela é... Eles fizeram isso de caso pensado. De caso pensado. Que eles fizeram isso de caso pensado pra poder derrubar o Diddy. Entendeu? E que ele é inocente e que ele é inocente. Não fugiu, que ele está lá em Nova York muito feliz com esse momento da vida dele porque ele está pronto para provar a sua inocência. Ele é um cidadão de bem. Ele é um cidadão de bem. É, é, é. Então, esse foi o primeiro passo. Nós temos um pedido de abertura para amanhã, às 3h30, em frente do juiz Carter, o juiz do distrito que se assinou a esse caso. Eu acho que... Nós fizemos os pontos que nós estamos querendo fazer. Eu acho que ele surgiu. O Sr. Combs é um lutador. Ele vai lutar isso até o fim. Ele é inocente. Ele veio para Nova York para estabelecer a sua inocência. Ele não é medo. Ele não é medo das charges. Não há nada que o governo disse na sua apresentação hoje. que não muda ninguém. Ele está olhando para esse dia. Ele está olhando para o seu nome. E ele vai ter o seu nome. E nós vamos estar por seu lado como ele faz. Nós vamos acreditar em ele wholeheartedly. Ele não fez essas coisas. Isso foi uma 10-feira. Não há coerção. Não há crime. Não há apenas um crime. quebrou um cidadão e agora está fazendo as uma witness em um crime. E nós vamos enfrentar esse caso com tudo que nós temos. Como ele. E, eventualmente, ele vai ser shown ser inocente. E, então, amanhã, nós lutarmos novamente. E nós lutarmos todos os dias até que não temos que lutar. nenhuma. Um cidadão de bem que tem todo esse histórico de pessoas relacionadas a ele. Não só esse histórico de crimes, mas de pessoas que estão relacionadas a ele que todas acabaram mortas no final das contas. Sabe o que é o mais louco? É uma história que a gente pode pincelar rapidamente. Lá na Uptown Records. 20, 30 anos atrás, quando o Diddy começou sendo apadrinhada pelo Clive Davis, pelo Andrew Harrell e coisas do tipo. A Uptown Records começou com 5 pessoas. Uma dessas pessoas era a Kim Porter. O nome é muito importante é que a gente já pincelou em vários vídeos. Se você viu os nossos vídeos, você conhece ela. Ela é a mãe da maioria dos filhos do Diddy e, entre indas e vidas, eles ficaram quase 20 anos juntos. Eles namoraram desde a mocidade até a morte dela em 2018, quando ela tinha apenas 46 anos. Ela morreu, aparentemente, pneumonia mesmo, não tendo nenhum sintoma ou comorbidade. Ela era uma mulher extremamente saudável, morreu e tal. Até hoje, toda vez ele posta estamos sentindo sua falta, Kim, nananá, porque eles têm muitos filhos juntos. E a Kim era uma das secretárias da antiga Uptown Records, por isso que ela se relacionou com o Diddy. Todos eram peixe pequeno, cresceram juntos. Todas essas pessoas que iniciaram Uptown Records com eles tinham all-tell books, ou seja, biografias que iriam sair por volta daquela época. Todos estão mortos hoje em dia. Interessante. Absolutamente todos eles estão mortos hoje em dia. Uptown Records started com cinco pessoas. André Harrell, Al B. Shore, Heavy D, e Puffy. E Kim era o mais trabalhador porque ela era desde o início. Ela era André's personal assistant. Kim é morto, Heavy D é morto, André Harrell é morto. E o mais dois left são Puffy e Al, e Al quase morreu. Não é interessante? Muito interessante que no ano que a Kim Porter resolveu escrever um livro que iria sair, que iria publicar a história dela, com certeza falando várias coisas sobre o Diddy, ela apareceu morta, assim, misteriosamente em casa. Quando descobriram substâncias tóxicas no sangue dela, né, os legistas, o médico legista descobriu, ele apareceu morto, o investigador apareceu morto. E o início da investigação mostrou que talvez ela não tinha morrido por uma complicação respiratória natural. e sim que ela tinha substâncias tóxicas no corpo, mas aí eles não conseguiram dar cabo a investigação que tanto o legista quanto o policial assinado ao caso morreram. Interessante! Só que uma coisa que o Diddy não contava com é que o primeiro manuscrito, que era que o primeiro manuscrito dessa obra da Kim já estava nas mãos dos amigos dela desde a época que ela morreu. E eles vão preparados para lançar esse manuscrito, tá, galera? E esse manuscrito provavelmente vai linkar tudo isso que o Diddy fez com o Joshi Bibi. It's been long suspected since it happened, since she died in, I would say, rather mysterious circumstances, that Diddy had something to do with the death of his ex-partner and the mother to his children, a woman named Kim Porter. Now, what happened was she mysteriously died of pneumonia, not the typical way that a 47-year-old goes out, especially just when they are about to publish a tell-all book on their very famous ex. Guess what? It was just announced yesterday that Kim Porter's book is being published. It's a 60-page book entitled Kim's Lost Words. It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter, the mother of Diddy's children, and it was leaked by her friends. Porter allegedly recounts discovering and making copies of the s*** tapes that Diddy made of himself having s*** with young boys that he was managing, including an alleged tape involving an 18-year-old pop star who went on to become a household name. Ela sabia que o Josh Bibi foi uma das vítimas do Diddy, deve ter sido molestado, deve ter sido passado por várias coisas que a gente não quer especular porque a gente sabe que hoje ele é pai, que ele merece essa passa, esse descanso, porque ele já passou por muita coisa. Só que é isso, provavelmente mais coisas vão acontecer agora com o manuscrito da Kim que vai sair. Então é isso que a gente tá falando, a gente tá falando de muitas pessoas que já foram linkadas a esses crimes e a gente tá falando de pessoas como, o Jay-Z é uma das pessoas que com certeza vai cair. Quando todo mundo falava do R. Kelly nos anos 2000, olha, o R. Kelly gosta de mijar em menina, o R. Kelly gosta, ele é pedófilo, o R. Kelly é isso, todo mundo ria. Era uma brincadeira, a gente ria enquanto a gente cantava, tipo assim, a gente ria. Era piada. Hoje o homem tá preso, life, perpétua. Tipo, ele não vai sair da cadeia, ele está lá, entendeu? O Diddy era conhecido como o diabão em Hollywood, pessoas como o Cat Williams brincavam de uma forma já tentando alertar a gente dos seus stand-ups que as festas do Diddy eram cheio de homens pegando outros homens e orgias e coisas do tipo. Mothafuckas be gay in Hollywood you never fucking expected. They be having these big ass mansion parties and the mansion party, the whole mansion is a party and then it's a separate party in the little rooms. I ain't been famous that goddamn long. I'm excited than a motherfucker to be at the mansion party. You be looking in all the goddamn rooms and you fuck around and look in the wrong room and shit. E aí a gente já sabia que ele era o diabão em Hollywood e não sei o que e a galera rindo. O que aconteceu com o Diddy? Oh meu Deus, tá preso. Ah já, agora vamos entrar finalmente aí no lugar pra falar da nossa diva mãe que todo mundo conhece como uma das pessoas mais talentosas da indústria trabalhava próximo do Jay-Z do Diddy no início da sua carreira ela é rapper, ela é cantora, ela é produtora, ela é compositora já foi backing vocal já fez featuring com todos esses artistas e descobriu quem eles eram muito cedo na carreira dela e foi Black Bald. Ela entrou pro block list da indústria não conseguia trabalhar e todo mundo falou inclusive o Jay-Z que ela iria aniquilar a carreira dela e que ela nunca ia ver a luz do Diddy e ninguém no mundo saberia quem ela é. Ela está falando desse caso há basicamente uns quatro anos e todo mundo tem chamado ela de louca, surtada, invejosa, maluca, maluca, invejosa porque ela não conseguiu chegar lá a carreira dela foi destruída, maluca, louca só que no final das contas ela não é doida, né? Não é maluca. É interessante que uma coisa que assim que a Diago Wright já chegou a dizer só pra vocês terem uma noção do que ela sempre disse é que nas freak-offs eu diria eles faziam um coquetel de várias drogas juntas que tinham muitas drogas envolvidas e cada uma era específica pra uma coisa. Quando agora saiu os autos do processo não é que é assim mesmo? Há uma cara! A Diago Wright se vocês voltarem nos vídeos da playlist a gente está falando disso antes mesmo da gente ter acesso aos autos do processo pra saber que era de fato assim que as freak-offs aconteciam. Ela basicamente falava com bom humor e tal porque ela também a vida dela foi uma tragédia porque esse povo tentou gogola muito tempo então parecia que ela era uma grande maluca falando grandes anedotas e ela estava falando verbatim o que um homem de terno um procurador formal estava falando agora na última coletiva de imprensa sobre esse caso. E é muito louco porque ela já falou várias coisas ela já falou sobre a amante grávida do Jay-Z que foi assassinada por ele e pelo Diddy a Kathy Correana White que a gente fez no último vídeo do Jay-Z das vítimas do Jay-Z ela falou também sobre o fato que a Jennifer Lopes que apesar de nunca ter sido indiciada por nenhum dos crimes que ela cometeu provavelmente do lado do Diddy quando eles eram namorados porque eles namoraram no início dos anos 2000 durante anos ela já chegou a falar que a Jay-Lo tem sim que ser indiciada porque ela sabe de muita coisa já cometeu perjúria porque teve um caso uma vez nos anos 2000 que os dois o Diddy e a Jay-Lo estavam numa boate e o Diddy atirou em várias pessoas que estavam na boate e ela saiu carregando o rifle dele eles foram presos naquele dia porque ela estava carregando o rifle pra ele mas ela não foi indiciada com nada ele também não porque ele sempre teve o que? topeira dentro da força das forças amadas só que ela já cometeu vários perjúrios por causa do relacionamento dela com o Diddy e nada aconteceu e aí a Jaguar Reg até levantou algumas coisas do tipo assim todos os homens que passaram pela vida da Jay-Lo nunca quiseram mais nada com ela falaram mal dela na indústria menos o Diddy pra ele ela era perfeita e ele cagou no pau ele deveria ter feito isso então agora a gente vai até reagir pra vocês a última sit-down interview a última entrevista da Jaguar Wright onde ela cita por nome várias coisas e se você não for dar uma olhada em todos os vídeos da nossa playlist você vai ficar sem entender muita coisa que ela falou aqui então vai assistir faz de conta que é uma série gente é uma série de true crime e vai ver tudo desde o primeiro vídeo pra você chegar aqui você vai entender tudo direitinho e a Jaguar Wright fez esse vídeo recentíssimo foi um dia depois da prisão do Diddy exatamente então assim é recente pra caramba e a gente vai ver o que ela tem a dizer sobre o que está acontecendo e principalmente sobre o Jay-Z vamos agora reagir a tudo que a mamãe Jaguar falou na entrevista dela pós prisão do diabo will Diddy start snitching he better but the only thing I'm interested in him talking about is everything he knows about Kathy Correana White I know you know what happened to Corey Diddy you and Jay-Z down in Vegas in Tau with Claudia why don't you just talk about Kathy that might help Kathy Correana White Jay-Z's pregnant mistress died 24 hours after she announced that she was going public with their relationship and the baby wasn't an aneurysm Diddy Do you feel the federal government will probably speak to Jay-Z in regards They already have was questioned by the feds before he made the Super Bowl announcement Oh this about to get fun for me Fuck you Sean Both of y'all I got you bitch I told you Do you think they'll bring up charges on Jennifer Lopez They better She committed perjury Last time I checked there's no statute of limitation on perjury The fact that Keefy D is in jail for a pox murder do you feel like they may go even deeper to the 90s They have to because that's the beginning of everything that's leading up to the tragedies that are about to happen now Everybody knows at this point in time Keefy D ain't do it He's already made it very clear he had a profit deal which means he's been working with the government all this time What I do know though is everyone is starting to notice things that they didn't notice 15, 20 years ago Suge isn't looking like the monster that everyone painted him out to be Diddy sure ain't no choir boy The Jay-Z victims are gonna be worse They're worse because of the psychological torture that comes along with what he does Do you think Jay-Z is scared right now? Oh he's terrified He's losing confidence everywhere The only confidence he's worried about keeping secure are those white boys that he worked for That's his only loyalty Not even to his wife is he loyal Jack What was the last conversation that you and Jay-Z had How did that go? He told me he was gonna end my career and make sure no one in the world ever knew I existed and I told him it was a pretty big world and we'll see Sean pelo visto Fuck you Sean Volta y'all É, é, é A Jaguar tá falando tudo o que a gente disse aqui nesse vídeo o negócio da DeLow Há anos Há anos A gente tá falando isso há muito tempo já gente Do Jay-Z da Kathy White que ele tem que ser chamado pra falar ele já foi chamado pra investigar Sabe o que acontece? Todas as mulheres que são linkadas com o Diddy ou com o Jay-Z e eles querem silenciar elas morrem ou de aneurisma ou de pneumonia ou a carreira simplesmente é destruída ninguém mais ouve falar da pessoa só que aí a gente às vezes tem pessoas grandonas como a Jaguar Wright que não ficam quietas e é muito louco porque ela é uma maluca invejosa que surtada mas ninguém processa ela Ela já falou isso algumas vezes tipo assim por que que se eu tô falando um tanto de abobrinha baboseira se eu sou louca por que que ninguém nunca me processou E hoje eles não podem mais matá-la porque se mata gente Ah, mas aí tá claro é porque se um dia a Jaguar Wright aparecer morta todo mundo vai todo mundo já sabe quem foi entendeu ela se tornou um negócio ela é a nossa Mockingjay ela é a nossa Katniss ela é o nosso garota no fogo o galera não consegue mais silenciar tipo This girl is on fire Galera tem chamas entendeu Cara, e é muito louco porque a gente vai fazer mais vídeos essa semana contando mais mortes mais tretas envolvendo a trindade do mal e agora tudo volta também pra essa coisa tipo assim a queda do Jay-Z tá iminente tá iminente ele vai cair talvez a gente esteja olhando pra mais uns anos aí com impunidade que ele é mais poderoso afinal de contas ele é o Carter né ele é um dos Carter tem também uma esposa muito poderosa do lado dele muitas pessoas ficam questionando a internet toda tá questionando a Beyoncé o silêncio dela é enserdoencedor só que assim ela vai ficar do lado do homem dela? vai coisa que a gente tem que dizer também é que tipo assim a Jaguar Wright nunca falou nada sobre a Beyoncé ter partido a galera fala muito que a gente passa pano pra Beyoncé sim, somos muito fãs sim, somos mas assim somos bias um pouco talvez mas a Jaguar nunca falou nada da Beyoncé a única coisa que ela fala da Beyoncé é que a Beyoncé é uma vítima do Jay-Z que ela tá presa o que eu acho é que hoje ela é uma mulher de 40 anos com poder também ela sabe que o Jay-Z é um monstro ela sabe ela sabe que o marido dela é um monstro só que a gente sabe também como mulheres são mulheres que são coagidas desde nova a estarem 20 e tantos anos numa relação abusiva não importa o poder que você tem gente, não importa que ela é a Beyoncé as amarras estão aqui é gente a lealdade com o pai dos filhos dela tá aqui exatamente então assim não interessa no final das contas então assim a gente tá voltada mais ao fato de que a Beyoncé não tem nada a ver com tudo isso que tá acontecendo principalmente porque a Jaguar Wright nunca falou nada mas vocês podem ficar aí à vontade de discordar da gente nos comentários e é isso no final das contas gente todo mundo vai cair a gente sabe que não é de hoje existem outras alegações vindo a público envolvendo pessoas tipo Jamie Foxx Cuba Gurin Jr. e amigos do Diddy principalmente por causa que o Lil Rod que é um dos homens que mais colaborou com o Diddy na música nesses últimos 15 anos era um dos produtores principais das gravadoras do Diddy participou como vítima de um dos freak offs foi coagido drogado estuprado e molestado por todos esses homens e ele também está falando tem muitas pessoas que estão dando voz nesse caso muitas outras vítimas que vão vir mais ou menos o Danny DeKane no Go Group que o Diddy produzia com a MTV que já foram super vocais sobre os abusos que elas passaram nos últimos 20 anos na mão do Diddy inclusive a Dawn Richards fez acusações contra ele semana passada duas semanas atrás quarta-feira de 11 de setembro mais pessoas vão vir e mais pessoas vão cair eu acho que a gente está olhando para um novo Me Too Movement em Hollywood onde muitos vão cair talvez a gente não se sinta confortável de ouvir mas as músicas da nossa infância para sempre exatamente é triste tudo isso que está acontecendo mas tudo isso tem que acontecer para a gente descobrir que Hollywood é um lugar obscuro não é um lugar maneiro não é um reino criado em cima de sangue suor e lágrimas de inocentes e se preparem porque agora nesses próximos dias a gente vai trazer mais vídeos sobre a Trindade do Mal Nicki Minaj e é isso então se inscreve no canal dá like nesse vídeo obrigada por todos vocês que chegaram aqui gostando do nosso trabalho vai seguir a gente nas redes sociais futuro de sempre um beijo tchau